Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos tratar sobre Lei C, que a gente convidou o coronel Paulo Sérgio, ele que está aí com essa operação, está orientando a população, enfim, coronel, seja bem-vindo, tudo bom? Eu que agradeço a participação, é um prazer estar aqui pela primeira vez e é exatamente isso, é um alerta para a população, esclarecer acima de tudo, orientar, porque as operações de lei seca são exatamente isso, parte de um princípio de educação para a população e as blitz são educativas e também tem a nossa participação na repressão, caso a parte de educação no trânsito não sirva ou não chegue a esse cidadão. Infelizmente, coronel, quanto mais se avisa, mais infelizmente gente quer praticar esse delito. É, os números são alarmantes, nós começamos a mudar, o governo do estado mudou o modelo, né? Nós viajamos o Brasil atrás de modelos que funcionassem, né? Nós fomos ao Rio Grande do Sul no Congresso Internacional, fomos ao Rio de Janeiro, que é uma das mais famosas, buscar aquele modelo que vem dando certo, ouvimos a participação de Goiás, que tem também um modelo que vem dando certo na redução de acidentes e trouxemos essa experiência para cá e o governo do estado foi sensível, juntamente com o Detran e a Seccom, e estamos começando com esse novo modelo, né? Com, são viaturas diferenciadas, são, tem a parte de educação do trânsito, juntamente com os bares, os taxistas já incorporaram também, né? Nessa participação, que também é uma parte do segmento que também tem interesses, né? Nessas blitz, e o sindicato dos bares e restaurantes também, então estão colaborando com a nossa entrada, né? Com, né? Fazendo essa parte de panfletagem e esse novo modelo, exatamente isso, unir forças, né? Com a participação da sociedade para poder diminuir os números que são alarmantes, né? Foram 44 mil mortos no ano passado em todo o Brasil e o Brasil se comprometeu, juntamente com demais países, né? Junto a ONU, em diminuir em 50% nessa década o número de acidentes, né? De mortos em acidentes. Então, essas operações de lei seca, juntamente com as outras operações do BPTRAN, vem exatamente buscar isso, né? Nesses próximos, nessas próximas décadas, né? Reduzir. Como conseguimos um pequeno avanço, né? Já de 12% nesse primeiro semestre, foi inédito, né? Nesses últimos 10 anos, mas precisamos muito avançar e a participação da sociedade é primordial nesse, em todo esse processo. Eu venho dizendo sempre que sem a participação da sociedade organizada e sem a consciência do cidadão, nós não conseguimos nada, né? Da criança ao idoso, sabe que a combinação de álcool e direção é uma combinação explosiva, além de ser criminosa, né? Ela traz muito danos ao próprio condutor e ao senhor semelhante. Coronel, como é esse trabalho dos senhores no dia a dia da população? Vocês vão em escolas, vão falar com o pessoal dos bares? Como é que é essa operação no dia a dia? É, nós temos, juntamente com o DETRAN e temos, em todo o estado, nós temos companhias que abrangem o estado todo. Nós temos em Campina Grande uma companhia, em Guarabira, Patos e Cajazeira. E temos a educação do trânsito também, que faz parte do DETRAN. Então, são programas que todas essas companhias e o DETRAN também têm, que procuram ir a essas escolas, né? E, juntamente, eu estou trabalhando com a APM, que já tem um programa que é o chamado PROERDE, que é um programa bem mais estruturado, que é o Contra as Drogas. E eu estou tentando implantar, né, dentro desse programa, dentro dessas horas-aulas que é dado de prevenção às drogas, também incluir esse programa de prevenção a acidentes. Então, já estamos bem adiantados, né, essa programação para fazer que, dentro dessas horas-aulas de prevenção às drogas, também entrem essa prevenção de acidentes, né, para crianças do infantil, né, para mudar uma cultura. É verdade. A gente começa com... a gente vê hoje também as crianças corrigindo os pais. Exatamente. A gente está tentando investir nisso também, né, que o condutor de amanhã seja bem mais consciente do que esse que nós estamos encontrando hoje, circulando pela nossa cidade, né? É verdade. No primeiro semestre, eu assumi o batalhão, me assustou. Eu digo sempre, quando eu saí da condição de condutor, eu vinha saindo de um batalhão operacional e quando cheguei no trânsito... A ficha caiu. Exatamente. Quando a gente olha, né, de outra visão... De agravidade. Que viu, né, que a gente muda essa ótica, é que a coisa começa a mudar. Quando a gente viu mais com as pessoas que estavam circulando, sem habilitação, né, sem as condições mínimas de circulação, né, porque não passaram pelos testes de habilidade nem de conhecimento técnico, estavam ali causando um acidente e sendo vítima deles, a gente tinha uma decisão forte, né? Então, fomos para a rua, né, com a orientação também do nosso comandante-geral, com o aval do superintendente DETRAN, né, e do secretário de segurança e foram mais de 20 mil apreensões. Só para ter uma comparação, o ano todo, o ano passado, foram 7 mil apreensões em todo o estado. Nós chegamos ao primeiro semestre com 20 mil, mas isso é, como eu falei, né, ele refletiu nos acidentes. Então, quando a gente foi tirando de circulação essas pessoas que insistiam em andar sem os equipamentos obrigatórios, que eu vim falando sempre, isso salva a vida deles, não a minha, né? Eu estava ali só para, né, para poder fazer com que eles tenham essa consciência. Para ajudar, né? Que tenham essa consciência, né, de que aquele capacete, o retrovisor salvava a vida deles, né? E isso a gente foi fazendo esse trabalho, né, de conscientização, mas também de repressão, isso refletiu bastante, né, nos números dos acidentes. E é essa, essa consciência que eu também passou para o nosso efetivo. Eu disse que se o trauma, que era o nosso hospital de referência, pelo menos chegasse a 6 meses, se pelo menos uma pessoa deixou de morrer, isso já valia todo o nosso trabalho, né? E quando em 6 meses, diz que pelo menos 600 atendimentos foram diminuídos, isso fez com que as forças se renovassem, né, o batalhão, né, fosse festejado, né, quer dizer, foi dado um norte, né, quer dizer, a gente estava no caminho certo e agora nesse segundo semestre, né, atacamos mais forte ainda nessa questão da lei seca, que é outro problema que quando nós fomos para a rua, foi vendo que também precisava o gente também atacar nessa situação, né, foram mais de 5 mil já, né, flagados nessa situação de, 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 que estavam alcoolizados, né, 80 já foram conduzidos à delegacia, né, então é uma situação de que, de que se não for pela consciência, né, que deveriam ser, né, porque eu falo sempre que se visse uma blitz, que quanto menos pessoas multadas, melhor para a gente. Melhor, lógico. Eu queria fazer a blitz, passar a noite trabalhando, como a gente, como começamos praticamente a 8, 9 horas da noite e mais amanhecendo os dias, né, amanhecendo, saindo 6, 7 horas da manhã, mas não queria pegar ninguém, né, o objetivo não era multar, nem apreender veículo, nem CNH de ninguém, nem multar, né, hoje a multa chega a R$ 957,00, mas o que a gente vê é que pessoas, né, e as blitz são feitas normalmente próximo a bares, né, da orla marítima e são pessoas esclarecidas. Exato. Pessoas que têm, né, na maioria das vezes, o terceiro grau, né, nas nossas blitz já foram caídos magistrados, né, parlamentares, né, médicos. Então, são pessoas que têm já essa consciência. Então, falta só mudança de hábitos. E às vezes, coronel, pessoas que até ajudam a polícia em propagar mais esse pensamento e, de repente, algumas dessas pessoas cometem a inflação. É verdade, a gente vê uma mudança pequena, né, da primeira blitz até a última, nós vemos que vem, né, uma mudança de comportamento. Hoje já vem o amigo da vez, aquele que ficou sem beber naquele momento, né, já coloca uma esposa para dirigir, que é uma maneira acertada, as mulheres dirigem melhor, isso é estatística, os seguros são mais baratos, 70%, né, com prova de que elas são mais prudentes no trânsito, né. Então, elas começaram a dirigir, né, e os maridos não deixaram de beber por isso, né. E se fizeram uma conta simples, depende da distância de onde forem, até o táxi sai até mais em conta, é mais seguro, né, para deixar seu veículo também, né, em relação a isso, e é uma opção a mais para aquele cidadão que quer, né, não quer proibir ninguém de beber, a questão não é essa. Mas essa combinação, de mais uma vez, é explosiva, né, e é criminosa. E outra coisa, se eu classificou bem aí, explosiva, porque o elemento que está ao volante embriagado, tem mais uns três ou quatro dentro do carro, tem a suposta vítima, né, tem a família da vítima e a família do motorista também, né, que se for falecer a óbito, vai também, né, trazer as consequências péssimas aí, não é isso? Quer dizer, realmente é uma bomba, né, afeta todo mundo. Exatamente, é porque é uma cultura do brasileiro que acha que só acontece com o vizinho, né, a gente tem essa situação. E quem, eu digo sempre, passem um final de semana, né, façam uma visita ao trauma, né, que é o nosso hospital de referência, e vão ver lá a situação do que acontece lá. A gente que trabalha com segurança pública, que trabalha com trânsito, a gente vê lá os sequelados, né, então quem vê, quem perde uma perna, um braço, né, quem sai um politraumatizado, quem sai lá com a mãe levando um filho pra casa porque, né, vai ficar inutilizado pro resto da vida, ou então aqueles que vão enterrar seus entes queridos, isso não tem preço, né, então por uma farra, né, ali, por um momento de alegria e levar toda uma sociedade ao risco, né, se depender do PPTRAN, principalmente do meu comando e dos meus comandados, né, e se for, eu digo sempre isso, né, se for pra gente estar na rua, né, deixar como todos nós deixamos, o lazer, a família, né, pra estar na rua, fazendo cumprir a lei, nós vamos estar, né, pra fazer exatamente, tirar de circulação essas pessoas que insistem em estar descumprindo, não só uma infração de trânsito, mas no meu ver, né, um crime, um crime grave, espero que o Congresso mude, né, a lei, né, dê mais, voltem naquela situação anterior de voltar a levar pra delegacia com uma pena mais alta, uma multa mais alta do que já é hoje, né, pra poder dar um basta, né, numa situação porque álcool e direção, você tá com aquele, né, com veículos e veículos muito potentes, como é o caso, né, vamos ter dois julgamentos agora, né, da família Ramalho, né, que ficou famoso, né, e... Da promotora. Isso, e estão marcados pra final desse mês agora, e no próximo, e talvez seja uma revolução no país, né, porque já estão mudando a questão da cultura, né, de realmente criminalizar esse tipo de situação, né. Coronel Paulo Sérgio, existe aí aquele aparelhozinho, que inclusive, eu tava aqui lembrando, que o teu cidadão na internet, no YouTube, que ele foi fazer o teste do bafômetro, ele queria tomar como se fosse uma garrafa, né, cachaça, né, aí o policial ficou rindo, mas vocês utilizam o que pra constatar o grau de etílico, a embriagagem do indivíduo? É, são o etilômetro, chamado o etilômetro, né, ele tem o etilômetro e o bafômetro. A diferença dos dois é que um imprime já, né, o termo de constatação, né, ele já diz o valor em que o cidadão já está ao nível de álcool, né, isso aí já serve como prova, né, pra ele ir conduzido à alegacia e responder a um termo sustanciado de ocorrência. É, ele, hoje, a diferença é que ele não pode, ele pode se negar a fazer, né, o teste. Né, nas nossas blitz, todos que são parados são convidados a fazer. Certo. Mas ele não pode produzir prova contra si, né, isso é um preceito constitucional, o STF foi provocado e assim entendeu. E nós concordamos, né, até que a lei mude, né, mas tem a parte administrativa. Hoje, nós ainda temos 957 de multas e tem a apreensão da carteira por três dias úteis. Então, e sete pontos, né, porque é uma infração gravíssima. Né, muita gente é pego de surpresa achando que, né, que ainda podem dar, que só, não, não posso, não vou produzir prova contra si e fica por aquilo mesmo. Só que eu venho dizendo sempre que só basta cair três vezes na blitz e vai perder a sua carteira. Né, e todo mundo sabe que é toda a burocracia que é tirar outra habilitação. Vai ter que passar por todo um processo. Então, quem hoje tem a carteira apreendida, né, pela lei seca, vai passar por um processo administrativo junto ao DETRAN. Ele pode ter a sua carteira cassada lá, né, vai ter um julgamento junto ao setor lá de julgamento, DETRAN. Pode ter uma advertência, mas também pode ter uma cassação definitiva. Exatamente. É que ninguém está percebendo a gravidade, acha que apenas é pagar uma multa, né, e pelo poder econômico de alguns, acham que 957 é pouco, né, alguns podem achar isso, mas está contando sete pontos na sua carteira e o limite é 20 anualmente, né. Então, pode ser pego por outras infrações e aqueles pontos começarem a somar e não perceberam e daqui a pouco está com 20 pontos na carteira e está com a sua carteira cassada. Então, né, e andar com carteira cassada é crime de trânsito. É crime, né. Coronel Paulo Sérgio, e as nossas mulheres, as paraibanas, elas também gostam de dirigir chutadas também ou não? Foi, eu sou a defensora das mulheres dirigindo, como falei agora há pouco, né, que tem a mudança de hábito de botar, colocar elas para dirigirem, mas também estamos vendo as situações também gritantes. Nós já afagamos duas ou três situações de que eu já vi mulheres muito embriagadas e que eu disse, não, dessa vez o marido, se a esposa ou a namorada está nessa situação, o marido deve estar, vai ser preso, né. Só que quando eu convidei a fazer o teste, ele disse, não, faço naturalmente, eu não bebo. Aquilo muito estranhou, né, e fez e deu zero. Ele disse, não, eu realmente não bebo. A embriagada da família é ela. Então, e já dois, três casos de que, realmente, a gente vê ela praticamente, as esposas e as namoradas em coma alcoólica, né, é uma mudança também de hábito, né, as mulheres também estão bebendo. É, porque também tem uns comerciais, a gente teve eles aí, né, abertas, que estão estimulando também essa prática, né? É, é verdade. Então, são mudanças da sociedade, né, nesse sentido também, a gente também encontra, né, várias vezes. Por isso que a regra é essa, né, independente do sexo, né, de quem esteja conduzindo o veículo e da idade, né, porque já pegamos idosos, mulheres também embriagadas. Então, independente da idade e do sexo, todos são convidados, né, e só tem essas duas opções, né, ou faz o teste e é liberado, caso não dê nenhum problema, ou se nega e tem as sanções administrativas. E, às vezes, também, devido ao grau etílico, chegam até a agredir os policiais, né? É, se é outra grave falta, né? É, desacato é outro crime, né? Aquela coisa. É, mas tem umas situações que a gente tenta até contornar de uma maneira... Eles têm uns que bebem tanto que exigem fazer o teste. Ah, curioso. É, nessa última, desse final de semana, os dois casos que foram terminaram em delegacia, não precisava nem do equipamento, né, estava visível. Visível. Mas exigia fazer o teste para comprovar que não estava embriagado. Só tomou uma dozinha, né? Não, só tomei duas cervejas, dois copos e isso não vai dar no teste. Só que, só pelo ele abrir a boca, já praticamente já deixava embriagado toda a guarnição. Então, mas exigia fazer o teste, né? E, claro, a gente está ali para fazer. Exato. E foi feito e deu crime, né? E foi conduzido a delegacia e vai responder um processo. Coronel Paulo Sérgio, quais as áreas mais críticas com relação aos bebidas alcoólicas que vocês observam no dia a dia, final de semana, e mais praia, né? É, nesse primeiro momento, a gente centraliza onde se concentra o maior número de barras. A partir dessa próxima semana, nós estamos tentando, junto ao Detran, já é também a ideia do governo do estado, ir ao interior. Como a PM já tem efetivo, a PM já tem efetivo praticamente em todos os municípios, mas o trânsito está dividido nessas companhias e começar a fazer esses programas também nas grandes eventos. Então, a gente está se levantando junto à PBTUR, né? Uma programação dos grandes eventos no estado e tentar fazer também nesses eventos no interior do estado, sem tirar, claro, as operações da região metropolitana, né? Que a gente centraliza realmente onde tem ou grandes festas, né? Grandes shows, né? E onde se concentra realmente os grandes bares. Mas a ideia também é levar as operações daqui até Cajazeiros, onde houver maior concentração de festas, onde tem maior consumo de bebida alcoólica. A gente fala muito da lei seca no tocante à bebida alcoólica, mas também vocês têm problemas com... Nós temos, aliás, né? Fazendo parte da sociedade, nós temos também problemas com drogas também, né? É outro problema seríssimo. Que é difícil constatar, assim, a grosso modo, né? É, o Brasil vem praticamente uma epidemia do crack. E desde que isso... O Brasil passou de um mero ponte aérea, né? Era assim que era tratado, para praticamente o segundo consumidor. Mundial de drogas. Depois do 11 de setembro, onde os Estados Unidos tirou o foco da América do Sul em relação ao seu combate, né? Porque os Estados Unidos ainda é o primeiro consumidor de drogas, principalmente de cocaína. Ele combatia muito a questão da Colômbia, da Bolívia e Peru, na questão... Investia. Porque nesses países, praticamente, o plantio é a situação econômica do país. É cultura. Se você tirar isso, o país quebra, né? Ele vive disso. Então, tem que se investir em outras culturas econômicas para poder a população deixar de viver daquilo ali. Então, os Estados Unidos vinha investindo muito. Quando houve o 11 de setembro, ele disse, não, agora vamos cuidar primeiro internamente. Isso houve uma situação muito de investimento aqui na América do Sul. Houve um crescimento de países, de presidentes, né? Que contra, né? Culturalmente, contra a política externa americana. E isso fez com que, com essa política americana de mais fortalecer a sua política interna de segurança, acabou ele bloqueando mais o consumo, a entrada. E o narcotraficante teve que procurar outros consumidores. E acabou encontrando aqui no vizinho, mais próximo, a questão da droga e das piores, né? Pelo poder econômico, não foi a cocaína, que existe aqui um grande consumo de cocaína, né? Nas classes mais altas. Só que essa paga, né? E por isso que não morre. Mas existe, aí veio o chamado crack. Que esse é o que está trazendo essa violência toda. Desde que começou esse grande consumo de crack, né? Isso é histórico. Começou esse número de viciados, que ele vicia rápido. É muito caro, né? Para quem consome. O efeito passa rápido demais. E essa busca por mais consumo, né? Faz com que a violência aumente. Os crimes contra a vida e contra o patrimônio também acompanham, né? Para poder se manter esse vício. E hoje virou uma epidemia não só de polícia, né? Quem menos tem culpa nisso aí, né? Quem menos tem que interferir nisso aí é a segurança pública, né? Hoje virou um caso de saúde pública. Todos um aparato de governo tem que interferir para poder hoje tratar essas pessoas mais do que prendê-las. Esse é o ponto de vista da segurança pública, né? E é o ponto de vista dos governos. É assim que o legislativo, né? O judiciário e o próprio, a sociedade tem que pensar em como tratar essas pessoas agora. É verdade. Coronel Paulo Sérgio, ainda tem muita gente com dúvida com relação à quantidade de álcool que pode ser ingerido no corpo humano. Tem gente que às vezes faz um ingerido bucal, aí diz, naquele produto tem álcool, tá? E no bafômetro não dá certo não, não sei o quê. O cidadão não vai beber quando está dirigindo. Mas quem dirige pode tomar, por exemplo, copo de cerveja ou dois? Qual a quantidade que ele pode tomar para não acusar esse bafômetro? Ele chegou muito nas... Essa é uma pergunta constante. E eu digo sempre que eu não estava presente com ninguém bebendo. Exato. É a palavra dele que ele está me passando. O que vai comprovar é o aparelho. O aparelho, ele tem uma... Eu estou lendo essa zero. Nós temos 0,15 que seria o dele ir para casa, vamos dizer assim, o que não desse zero, né? Eu sei. Se ele não bebesse nada. Até 29, ou seja, ou 30, seria a parte administrativa. O que dá multa, mais a apreensão da carteira. E acima disso, a delegacia. Para responder um processo. Além da multa e apreensão da carteira. Mas eu digo sempre, né? Porque muitos dizem assim, eu tomei isso, eu tomei só aquilo, né? Eu já vi cálcio de gente que bebeu no dia anterior. E vai fazer o teste e... Acusa. E acusa, e acusa coisa alta. Então eu digo, eu disse, olha, eu não estava presente, né? A tolerância que estava ali é a ferição do aparelho. Exato. Quando o legislador botou aquele limite de 0,15, é a ferição. É aquela medição que qualquer aparelho eletrônico tem de diferença. A tolerância é porque não bebam. A regra é não beber nada. Não é uma cerveja, uma taça de vinho, não é isso não. Pode uma cerveja só, não dá nada. Pode uma taça de vinho, não dá nada. Eu queria que ninguém chegasse para mim e dissesse assim, eu tomei só uma cerveja, faça o teste, hein? A minha orientação é que ele não faça. Eu digo sempre, não faça. Porque se o aparelho acusar, e depende, né? Tem gente que diz que quer fazer, como eu falei, né? Tem gente que está tão embriagada que diz que bebeu um copo de cerveja e dá um índice de crime. Eu digo, eu oriento sempre. Eu digo, eu não estava lá, eu não sei o estado que o senhor se encontra. Então, se der um índice alto, o senhor pode ser conduzido a uma delegacia e responder a um processo. Aí vai para a frente do juiz, eu não sei que pena, vai lá, né? Vai lhe responder, né? Então, na dúvida, né? É melhor se negar, tem as punições administrativas e é melhor do que responder a um crime. Exato. Por enquanto, né? Que eu espero que o Congresso mude, que tudo isso, no meu entendimento, era para levar todo mundo ao gemado. Eu digo sempre lá. A multa deveria ser de 5 mil reais, deveria ser realmente pesar forte no bolso e deveria ser crime realmente, de pena alta. Porque ele não tem diferença nenhuma, não, de estar embriagado em cima de um carro ou andando com a pistola aí apontando para todo mundo. Na minha concepção como gestor de trânsito e o que estou vendo aí nos hospitais e nessas 44 mil mortes do ano passado, certo? Não pode encarar diferente, não. Eu digo sempre ali. Eu queria chegar a um ponto de poder estar algemando todo mundo e levando para a agracia. Se não for pela consciência, se não for pela orientação de cada um que tenha isso, que bebida só traz mal, que até agora, né? Tanto pela parte física, né? Que eu não vi benefício nenhum. Exato. Para quem bebe, nem pela sua saúde e pelo trânsito, muito menos. Eu conheci um cidadão na minha terra, Guarabira, que ele bebia o dia todinho. Aí, quando terminava, pedia para a senhora dona do bar, levá-la até o carro e ele saía no carro dele e nunca provocou o acidente. Mas, enquanto isso, tem um outro, isso foi um caso que aconteceu, mas tem outra pessoa que só encherar a bebida já perde a razão, já perde, fica realmente embriagada mesmo, literalmente. É, porque tem a fisiologia de cada um. Cada um, exatamente. Ninguém pode, e tem a nossa parte educativa, que passou um tempo ali na Epitácio, tem até um carro real de um acidente, que lá que tem uma frase, né, muitos usam, né, quem acostuma mais na bebida, né, diz que eu bebo melhor quando dirijo. E o resultado, na maioria das vezes, é a morte mesmo, né? Muitos já, acho que muita gente já ouviu isso. Já, já, já. Não, eu até dirijo melhor quando eu bebo, né? É só ver aí as estatísticas e ver que, né, o caminho é outro, né? Tem um ditado popular, coronel, que de muito tempo é melhor chegar cedo, chegar tarde em casa do que cedo no cemitério, né? Verdade, é verdade. E os números mostram isso. Mostram isso. Coronel, se quiser deixar nesse nosso programa algum telefone, algum e-mail, algum site para o pessoal aprender mais essa lei, pode ficar à vontade, viu? É, nós temos o nosso site, né, barroba.bpetran.com.br. Lá temos orientações, né, tem a legislação de trânsito. Nós temos o 190, caso houver denúncias, né, sobre pessoas que estejam dirigindo, caso sejam... É só ligar para o 190, né, que temos viaturas diárias na rua para atender, certo? E eu queria pedir, engraçadamente, uma prática que vem acontecendo através do Twitter, né? É outra prática criminosa. Nós temos um Twitter que serve para passar orientações sobre o trânsito, orientações sobre o resultado das blitz, orientações sobre a legislação. Mas também pessoas que estão sendo usadas, né, para passar informações de onde estão acontecendo as blitz. As blitz não servem só para tirar de circulação esse tipo de pessoas que estão bebendo. Mas foram mais de 400 veículos recuperados, né, que estavam com roubo e furto. Foi tirado pessoas que estavam devendo à justiça, inclusive de outros estados que foram presos nas próprias blitz. A apreensão de drogas, né, de armas, já perdi até as contas, de quantas foram. Então, essas pessoas que estão usando o próprio Twitter e as redes sociais para denunciar onde as blitz estão acontecendo, vocês podem ser vítimas delas, certo? Não pode ser um parente de vocês, né, que pode estar ali com o seu veículo sendo roubado. Pode ser vítimas de um acidente, né, pode ser vítima de qualquer violência dessa aí, que é nessas blitz que vão ser exatamente paradas, né, e vão ser exatamente pegas exatamente para isso, para que elas servem. Então, eu peço pela compreensão de que nenhum desses que estão usando essa prática, né, que tem nem você, nem nenhum familiar seu, seja vítima dessa estatística, né, de tanto de acidentes como de mortes, né. Então, eu peço, mais uma vez, pela consciência do cidadão, né, de parar, não de beber, né, isso aí, não quero chegar nesse ponto, né, que aí já seria pedido demais, né, porque eu vejo também que isso também não traz benefício nenhum também para a sua saúde. Mas essa combinação entre beber e dirigir, que nós estaremos nas ruas fazendo cumprir a lei, né, não é mais do que isso. Além das nossas blitzes de lei seca, as nossas outras blitzes de traciculação, os que não estão usando os equipamentos obrigatórios, ou aqueles que estão com os veículos irregulares e sem importar os devidos documentos. Então, eu peço ao cidadão, ao cidadão paraibano, que entenda o nosso trabalho, que apoie essa nossa iniciativa, que o nosso objetivo do Batalhão de Trânsito é exatamente salvar vidas, como nós estamos conseguindo nesse primeiro semestre, em reduzir 12%, e neto, nos últimos 10 anos, que vinha aumentando entre 90%, conseguimos reduzir em 12%, e esse é o nosso trabalho. Estamos diariamente nas ruas buscando esse objetivo, esse de reduzir acidentes e salvar vidas. Coronel, foi um prazer revê-lo. Parabéns pelo trabalho, viu, e continue sempre duro, porque com certeza aí estará ajudando muitas famílias. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição, né, para esclarecer a sociedade, se é assim que for convocado, mais uma vez, estarei aqui, né, para esclarecer, esse público que já entende o nosso trabalho, né, só para ter um pouco mais de orientação e saber como se comportar no trânsito, né, para poder ajudar o Batalhão de Trânsito a essa busca de salvar vidas. É verdade. É você também, nosso muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho